Mais uma do DJ Pedro Lindo da cara do recalque, dando um giro de trásalpe sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais, passei ela tá pousada Mandei uma anurraga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar o cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque, cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Para aceitar pra maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pagou pra filha da puta que me desmerece porque tem um troco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vindo da cara do recalque, dando um giro de transalpe Sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás Que não me queria mais pra ser E ela tá pousada Mandei uma anorraga que virou uma explosão Inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão Em busca do progresso pra contar o cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade De poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque Cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo